Próximo das 15 horas e 30 minutos da tarde de ontem, no trevo da Guarani BR-158, foi registrado o engavetamento envolvendo esses quatro veículos. De acordo com o relato dos condutores envolvidos no acidente, o sinal na rodovia estava fechado, o que obrigou os motoristas a diminuírem a velocidade. Foi aí que este caminhão caçamba com placas Mercosul acabou colidindo neste gol de Pato Branco. Assim, consequentemente, colidindo na van, placas de Paulínia, São Paulo e, por último, no micro-ônibus de Pato Branco. O corpo de bombeiros atendeu o condutor do Gol, de 22 anos, que foi encaminhado ao atendimento médico para um raio-x nas pernas. Os danos foram de grande monta no veículo de passeio, nos demais média monta.